Quem souber pode cantar essa pra gente também. Eu quero só, eu vou te esperar, se podemos começar, tudo que te dou. E agora que a pessoa, o alma ali na arte é desmoronar, e eu vou sair agora, e eu vou no chão se ver, o sol nasce da dor, sabe, sabe quem não quer, o verão do sol. Mas vei ele, na janela e deu o foco do meu trânsito Viu? 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 Queria explorar o mundo Porque meu povo sacro da chance O velho O velho da dor O vento e o respeito O que eu senti que eu uso Todo o sol Valeu O galho O vento e o pacto O velho O que eu meanti que eu uso A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL